O governo do estado trabalha com a expectativa do hospital regional ser entregue no final deste ano. O secretário de governo, Eduardo Hiddle, que esteve aqui em Três Lagoas participando desta inauguração aí do prédio próprio, né, da MS Gás, ele falou sobre a previsão de entrega do hospital e também de algumas obras. Ainda 2020, agora já estamos no processo de contratação, mobiliário, toda essa estrutura para operar um hospital, então a expectativa é que a gente conclua em 2020. Já definiu como que será a administração do hospital? Isso a Secretaria de Saúde está colocando os vários modelos, provavelmente alguma prestadora de serviço nessa área, mas ela está trabalhando em cima desses diferentes modelos. O que nos interessa é o melhor serviço para a população da região, de Três Lagoas e toda a região. Essa atenção e o cuidado que o governo do estado tem que ter. E o governo do estado, além do hospital regional, também investindo em pavimentação, vias de acesso ao hospital, a própria MS 320 também tem previsão de pavimentação, né? Tem, e eu estava agora de manhã com o prefeito Guerreiro, ele nos cobrava isso, né, e já está pedindo a extensão da via lateral de acesso ao hospital, a extensão até lá, a entrada ali perto da Mabel, né, tive uma longa reunião com o prefeito e ele demandando alguns investimentos importantes que nós vamos levar para o governador Reinaldo Zambuja e para toda a equipe, para que a gente possa atender o pleito de Três Lagoas. A 320 também é uma rodovia importante, que já é um pleito antigo, que a gente já está em evolução de projeto, que a gente possa conseguir atender esse pleito aqui, que não é só de Três Lagoas, é de toda a região.